Galera, como vocês podem estar vendo aí, galera, chegou novidades, né, no jogo, a nova atualização de ontem, teve muitas novidades, e em particular, galera, pra o servidor aqui, que eu tô aqui agora nesse exato momento da NetEase, chegou uma coisinha a mais do que chegou pra gente, eu não sei se futuramente vai estar sendo colocado, implementado isso que chegou aqui pra eles, mas eu espero muito que seja implementado, tá? Como vocês podem estar vendo, chegou aqui, né, a roleta, já, todo mundo já fez aí a roleta, Double Echo na floresta, tá tendo aí, é só você ir lá que vai estar tendo o dobro de eco, você pode aí estar ganhando dois ecos lendários, no caso, se você for ganhar dois, vai ganhar quatro, se você ganhar um, ganha dois. E, galera, tá chegando aqui também, né, a questão da abrir as caixas lá, diárias, né, que cada caixa ali surge a três horas, quando você abre todas as fileiras, normalmente são quatro, pra quem não tem o passe, e aí chegou novamente, isso aqui foi muito legal, né, eu vi muita gente gostando disso aqui, e ele vai estar voltando aí no fim de semana, né, como vocês podem estar vendo daqui a dois dias e oito horas, esse evento vai estar disponível. Mas aonde eu quero chegar, galera, aqui, cara, chegou troca de feitiços, eu vou estar lendo aqui pra vocês a tradução, eu traduzi aqui, e eu vou estar lendo pra vocês. Troca de feitiços com amizades, como jogar? O Bluetooth Card Thread é o Social Club Card Thread, usam os mesmos tokens, ou seja, vai ser usado os mesmos tokens que você já tem, não são novos tokens não, tá? Vai ser os mesmos tokens que a gente já usa pra trocar na guilda. Nas primeiras dez negociações de cartão Bluetooth de cada dia, você receberá 100 de ouro por cada negociação. Cada carta conta como uma negociação. Toque em um cartão para selecionar a quantidade e confirmar. Os cartões serão bloqueados após a confirmação de ambas as partes. Momento em que a troca do cartão de amigo poderá ser realizada com o valor correspondente e a raridade dos tokens de troca. Depois de concluir uma negociação, as cartas selecionadas serão substituídas pelas cartas pelas quais você trocou. Ou seja, agora você pode fazer uma troca, galera, sem necessariamente a pessoa fazer parte da sua guilda. Ou seja, só através do Bluetooth aí, né, a pessoa estiver próxima, ou através do Wi-Fi. Cartão lendário, cara, isso aqui foi o que me pegou, cara. Vai dar pra você trocar cartas como, por exemplo, Rony Weasley, que é mítica. A Vada Kedravra, que é Dark, né. E Krúcio, cara, vai poder ser trocado por isso aqui. Isso aqui é top, tá, gente? Isso aqui precisa muito vir pro nosso servidor. E, cara, é interessante, né. Na atualização não teve nenhum vazamento sobre isso. Mas aqui, cara, pra esse servidor, tá tendo... E detalhe também, galera, detalhe importante. Tem determinado dispositivo Samsung e uma outra marca aqui, Harmony OS, que não vai ser possível fazer a troca sem fio, né. No caso, por via de Bluetooth. Acredito que seja por via de Bluetooth. É, por via de Bluetooth não vai estar podendo fazer essa troca, só através do Wi-Fi. Só que eu acredito que a maioria vai fazer aí, né, através do Wi-Fi. Então, galera, essa era a novidade que eu queria trazer pra vocês, tá. Pra não se alongar muito o vídeo. O vídeo, basicamente, era pra focar somente nisso aqui, realmente. Porque é um sistema que iria ajudar muito se fosse implementado no nosso servidor. E tá chegando pra eles. Como vocês podem estar vendo aqui embaixo, a quantidade de tokens que eu tenho são 3 lendários nesse servidor. 8 épicos, 59 raros e 94 comuns. Lembrando que sempre que você usar, será consumido os seus próprios tokens. Não são novos tokens. Você não tem como pegar esses tokens aqui, jogando PVP, jogando floresta e afins. É os seus próprios tokens que você coleta diariamente aí. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Espero que gostem, né. Tamo junto, é nóis. Falou! Falou!